Fala Amara! Hoje chegou a Páscoa, então hoje a gente vai gravar um vídeo procurando aquele negócio Só que não é a verdadeira coisa que a gente comemora Mas a gente tá fazendo uma brincadeira com vocês Deixa o like, se inscreva no canal Eu vou dar pista pra vocês, aí o Benjamin vai ler em voz alta Vai lá! Primeira pista Hoje é um dia muito especial e a história começa quando Jesus e seus discípulos para comemorar com ele Santa Ceia Qual que é a pista? Como é a pergunta? Aonde que a gente come? Sacada Aonde que é comida? Aonde que a gente come? Sacada Cozinha Segunda pista Segunda pista Depois de... Depois de comer... Jesus foi com seus discípulos para orar Quando Jesus ouro Seus discípulos dormiam 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 esse negócio. Eu tô muito muito bom nesse negócio. Depois de orar? Depois de orar. Depois de orar, Jesus acorreu. É um garraixo do saleto. É um garraixo do saleto. É um garraixo do saleto. Depois de orar, Jesus acordou os... Acordou os de... Depois de orar, Jesus acordou os seus discípulos e logo Judas, quem que é Judas? Chegou com os soldados para prender Jesus. Judas traiu Jesus por algumas mo... mo... moedas. Moedinhas. Aonde guardamos o dinheiro? Depois de orar, Jesus acordou os seus discípulos e... Filho, depois de orar, Jesus acordou os seus discípulos e logo Judas chegou. Lê de novo, para o tio Pato filmar. Depois de orar, Jesus acordou os seus discípulos e... Judas acordou. E Judas chegou. E Judas chegou com os soldados para prender Jesus. Isso mesmo, prender Jesus. Prender Jesus. Judas traiu Jesus. Volumas? Volumas. Moedas. Moedas. Onde guardamos dinheiro. Onde guardamos dinheiro? Carteira. Não se personou. Aonde que vai virar a carteira? isso está corta. Algo triste. Algo triste, certo? Algo triste, mas eu não sei o que que é. Aconteceu. Aconteceu. Jesus foi... preso. Preso. Bateram e... Bateram em uma... Seu... Alguém, parece que é isso. Seus? Bateram nele. Bateram nele. O colocaram em uma... Cruz. Isso. E depois na caverna. E depois na caverna. É isso mesmo, está aí. Ele... Mo... Morreu. Coloca... Colocaram o corpo... O corpo... Dele... Dele... Aonde? Em uma caverna. Qual... Qual lugar... Parece... Parece uma... Caverna. Agora... Qual lugar nessa casa parece uma caverna? Lua, ajuda. Nessa casa. Nessa casa? Não tem nada. Ah, é. Duas vezes... Não tem nada. Eu descei. Eu descei. Onde? Duas vezes... Duas vezes... Isso daqui que aparece na caverna. Quinta pista. Jesus não está aqui porque ele ressuscitou. Vamos comemorar a vida nova dele e a nossa. Isso aqui embaixo. Jesus vive. Tivemos a caverna. Cara, olha o tamanho desse Kinder Porque isso aqui é um Kinder Galera, agora dá pra brincar de ovo da Páscoa com esse daqui Tô aqui comendo Eu vou ver como é que... Muito bom Ai, meu Deus, eu vou botar uma de bolo Eu vou botar pra depois Então, olha aqui Eu vou abrir isso aqui Eu já comi um pouco Eu também vou comer Já tô, eu vou botar Pra depois Então, galera A gente vai seiar aqui, né? A gente, galera Deixa eu te falar um negócio É que sexta-feira santa A gente comeu a minha sexta-feira santa Uma pra você Uma pra você Uma pra você Uma pra você e uma pra mim E é pra dividir o pão Você dá um copinho de suco de uva pra cada um e reparte o pão Daí a gente tem que orar antes de comer Bora, vamos comer? É orar Senhoras É... Senhoras É... 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 E... É o... É... 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 A gente gosta muito de seiar o nome desse nome Amém O que significa esse suco ou não? O sangue O sangue E o pão representa o corpo Deus é Jesus Deus é o pai de Jesus Mas Deus é o pai dele Deus é o pai dele O pai de Deus é Deus Tchau, gente Tchau, gente Até o próximo vídeo Pela cruz Me chamou Gentilmente Mas caí Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado Seu amor Tela cruz Me chamou Gentilmente Me atraí E eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado Seu amor Até a próxima Tchau Fui